Olha, gente, falo ao vivo aqui do bairro de São João da Escócia, mais precisamente, Rua José Campos de Alencar, aliás, Rua José Carlos de Alencar, ali como a gente pode ver, um veículo Gol estacionado, e dentro daquele veículo, o jovem Vitor Manuel da Silva, de 22 anos de idade, está baleado, está ferido a bala. As informações que a gente recebeu, que ele tomou pelo menos sete tiros. O pessoal está aguardando aqui a chegada do SAMU, justamente para socorrer a vítima, a informação que ele estava acompanhado de um amigo, e de repente chegaram uns caras e acabaram baleando o Vitor e o amigo dele, que seria o alvo, segundo as informações que nós recebemos aqui, ele teria se evadido. O problema é que o Vitor está ali desacordado, inclusive o pessoal da família já está aguardando aqui já há alguns minutos a chegada do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, para justamente socorrer a vítima, levando-a até o Hospital Regional do Agresto, até mesmo aqui a Policlínica do bairro do Salgado, que fica a menos de um quilômetro aqui de onde o rapaz foi baleado. Esse local aqui onde ele acabou sendo vítima desta tentativa de assassinato fica bem próximo aqui ao Colégio Professora Josélia Florencio. Então, é a quarta rua, aliás, a quinta rua, para cima, ou seja, passando em frente a escola Josélia Florencio, aliás, passando em frente a escola Jesuína, né, fica justamente a quinta rua depois de você passar no Colégio Jesuína, pegando ali o trajeto ao bairro Cidade Jardim, contando, é a quinta rua, é justamente aqui a rua José Carlos de Alencar, onde esse rapaz acabou tomando alguns disparos de arma de fogo, repetindo aqui, Vitor Manuel da Silva, de 22 anos de idade, que está grave, né, o estado clínico dele, gravíssimo, ele está desacordado, né, mas a família se tem aí, se apega, né, às esperanças de que ele ainda esteja vivo e que possa ser levado para o hospital e que possa ser, enfim, que possa escapar, né, mas é o segundo atentado, a bala, que a gente acaba tomando ciência na noite de hoje, né, logo cedo, um rapaz foi baleado também lá no residencial Alto do Moura, o José Vitora, como é conhecido, de 23 anos de idade, tomou alguns disparos de arma de fogo, foi socorrido para o hospital regional do Agreste, nesse momento, a gente está presenciando aqui a chegada de algumas guarnições da polícia militar, que justamente já acionaram também a equipe do SAMU, né, justamente para constatar aqui, para socorrer a vítima, né, então está aqui duas, três guarnições, duas guarnições, na verdade, da polícia militar de Pernambuco, o pessoal do quarto BPM, que acaba de chegar aqui no local, né, justamente para verificar se há sinais vitais e acionar a equipe do SAMU para socorrer a vítima, né, aqui o subtenente Teixeira, né, está por aqui, é quem está comandando, né, então ele está ali analisando de perto a situação do rapaz, saber se há sinais vitais realmente, né, e para que realmente a vítima seja ou não socorrida, né, ou não, né, caso o pessoal constate o óbito, né, aí logicamente deve ter algum paramédico aqui, justamente, né, está ali o rapaz, acho que o irmão, né, tentando ali reanimar a vítima, o Vitor Manuel da Silva, rapaz de apenas 22 anos de idade, que acabou sendo atingido por vários disparos de arma de fogo, né, ele foi baleado dentro deste carro, como a gente pode ver aqui, né, rua José Carlos de Alencar, aqui no bairro de São João da Escócia, aqui bem próximo da escola, é, escola Jesuína Pereira, né, então está aqui o fato que o rapaz acabou tomando alguns disparos de arma de fogo, né, a informação que ele estava acompanhado de um amigo, o amigo escapou, e que inclusive a informação que o amigo seria o alvo, né, o amigo correu, conseguiu se evadir e ele acabou tomando sem vida, então está aqui, na frente do carro há uma motocicleta, então essa moto, inclusive, podia ser da outra vítima, né, ou do outro rapaz que seria o alvo, né, e o pessoal da Polícia Militar está por aqui, analisando se há sinais vitais, né, justamente para ver se há, é, se existe, é, realmente, se é necessário acionamento do SAMU ou não, né, porque se não houver sinais vitais, o rapaz, aí sim nós teremos o acionamento a, o pessoal da Polícia Científica, né, do IC, para justamente fazer o levantamento cadavérico. Olha, e uma outra informação que a gente recebe aqui, é o cidadão que está aqui ao meu lado, ele é, justamente, ele é avô do outro rapaz, que acabou tomando alguns disparos, amigo, Qual o, no caso, a outra vítima, foi o seu neto? Pois. Qual o seu nome, amigo? É Zé. Zé. Ô Zé, qual o nome do teu neto? É Marcos. Marcos de quê? De Oliveira. É, que é a informação que a gente recebeu aqui, que ele teria sido, ele teria se evadido aqui do local. Não, não. Foi não, disse que, disse que ele estava aí nesse carro, E, quando chegaram, eu, eu estava dormindo, eu só escutei o, a rajada de bala, foi muito tiro, que eu moro aqui atrás. Aí, só vi meu menino, saiu o indim todo, aí, disse, mataram Marcos agora, eu de gostar, doido. Aí, quando, quando vinha daqui, aí estava aí a situação. Cadê o teu neto? É, meu menino socorreu ele para o hospital. Ah, levou ele para o hospital, regional, foi? Foi, ele levou ele para, não sei, ponto foi, não sei, que ele veio, pegou o carro em casa e, aí, socorreu, que ele estava aí, organizando, né? Aí, socorreu, aí, agora, a mulher disse que recebeu a notícia que ele morreu. E a informação ali, que a gente recebeu, que o Vítor também morreu, né? É, foi muito tiro, e pelo tempo que está aí, pelo tempo que aconteceu, se estivesse vivo, puxa, ah, não, que foi muito tiro e faz tempo, faz já uma meia hora que aconteceu isso. Como você poderia descrever a conduta do seu neto e do Vítor? Dois meninos bons ou bronqueiros, envolvidos em coisa errada? Boas pessoas, assim, só viviam na maconha. Uma maconha elegia, direto. Alguma informação? Essa moto, a propósito, essa moto pertence a quem? Isso é deles. Isso é deles. Essa área aqui, área de crime. Vamos lá. Isso é deles. Vamos lá, o pessoal da imprensa também. Do seu neto, é? Isso é dele e desse outro, sei lá como é. Vamos falar, pessoal. É, está aqui o subtenente Teixeira, inclusive, pedindo para que o pessoal se retire aqui do local, né? Vai fazer justamente o isolamento aqui do local, né? E aí, está aí, né? Fato lamentável, duplo assassinato que a gente registra, né? Aqui na cidade de Caruaru. Marcos, o senhor não lembra o nome completo dele, né? Não, não lembro, não. Ele é primeiro, é considerado, assim, por, assim, neto, por causa que eu criei ele, sabe? Nós fomos, eu criei a mãe dele, desde pequenininha. Aí, foi tudo criado em casa. Mas, era boa pessoa, trabalhador, vivedor com todo mundo. Mas, todo mundo aqui gostava dele demais. Opa, isso é triste, né, rapaz? Ver um neto sendo assassinado dessa forma, né? Dá conselho a ele. Eu, eu chegava, eu dizia, Marcos, sai disso aí, mano. Isso aí, não dá, rapaz, sabe? Era mesmo que, vou sair. Acabou-se. Quando o cara vê que não tem futuro, fala o quê? É, se tivesse ouvido conselhos, nada disso teria acontecido, né, mestre? Mãe, pai, tudo. Conselho, vó. Lá, o rapazinho tá tudo doido. Porque a avó dele mora lá na Avenida do Brasil. O pai dele mora lá pra baixo. Acontece assim. O senhor vai fazer o quê? O senhor, o senhor, esse negócio é só uma maconha. Era só usuário? Era usuário. Mas tinha alguma ocupação? Tinha, ele tava trabalhando lá pra baixo, pra um lugar aí, não sei nem onde era. Trabalhava em quê? Trabalhava em quê? Não sei não. Não sei não. Ele sempre dizia que devia trabalhar nele e esse outro. Trabalhavam juntos, será? Era. Todo dia ele saía. Esse carro pertence a quem? A ele. A Marco. Pois é, lamentável, né, mestre? Obrigado, viu, mestre? Olha, tá aí, né, o subtenente Teixeira, né, que tá na equipe de operações do quarto BPM. Tá aqui ainda colhendo as primeiras informações justamente pra repassar pra o pessoal da polícia civil, né. Então tá aqui, infelizmente, duplo assassinato que aconteceu aqui na rua José Carlos de Alencar, próximo à escola Josélia, aliás, próximo à escola Jesuína Pereira, aqui no bairro de São João da Escócia. Repetindo aqui o nome das vítimas, Vítor Manuel da Silva, de 22 anos de idade, e o colega de trabalho, o Marcos, né, que é neto deste cidadão, que conversou conosco. Então os dois acabaram sendo assassinados a tiros. A gente retorna a qualquer momento e as informações comigo, a de Alson Galvão, e as imagens com o nosso Matheus Rodrigues, deixando você bem informado. Abraço forte pra todo mundo. Abraço forte pra todo mundo.